Peguem o EMAI, segundo ano, peguem o volume 1, tudo bem? E vão lá na unidade 4. Foram lá na unidade 4, abram na página 86, então, do EMAI do segundo ano, Ensino Fundamental 1, o volume 1 do EMAI, abriram? Então, vamos lá, página 86, atividade 14.3. Número 1, aí da sequência 14, número 1, o Gustavo, olha outro amigo aqui, preparou um desafio para ser descoberto por você. Hum, que desafio será que é esse, hein? Ele escreveu os resultados das duas primeiras adições, ó, das duas primeiras adições de cada coluna, então, a primeira coluna tá aqui e a segunda coluna tá aqui, então, nós temos dois quadros, quadro 1 e quadro 2. Vamos lá, o que você observa em relação a esses resultados? Vamos tentar observar, então. Bom, o que que eu observo? Eu observo que cada quadro tem uma coluna só, não é isso? Eu observo que cada quadro, vamos ver, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove linhas, ó, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove linhas, perfeito. O que mais que eu observo? Bom, eu observo que em cada quadro foi colocado o título centralizado, né? Centro centralizado tem um título, cada quadro tem um título. Então, aqui, ó, essa primeira coluna transformada em quadro foi intitulado, né? O Gustavo deu o título aí, deu o nome do quadro de quadro 1 e esse segundo aqui, ó, esse segundo quadro, ele intitulou de quadro 2, ok? Bom, os títulos ele colocou em cores diferentes, isso eu observei, o que mais que eu observei? Ó, que as cores das linhas estão, são as mesmas, então, a primeira linha tem a mesma cor dos dois quadros, ó, a segunda linha, que é um amarelado, tá? Tanto a segunda linha ou terceira linha do quadro, né? A terceira linha do quadro 1 e a terceira linha do quadro 2, se eu for considerar o título também dentro de uma linha, as duas, ambas, tem cor amarelada, não é isso? E assim sucessivamente, ó, as linhas, as respectivas linhas têm a mesma cor, tanto do quadro 1 e do quadro 2. O que mais que eu posso observar? Bom, eu posso observar também que o código matemático aqui, ó, que os símbolos matemáticos são os mesmos, então, aqui eu tenho mais, então, eu tenho só somas no quadro 1, eu tenho a soma de dois números, né, e cada número é um algarismo só, tudo bem? E aí, depois eu tenho o sinal do igual, o símbolo do igual. No quadro 2, eu também tenho a soma em todos os números, tenho aqui a representação do igual, opa, opa, mas não é igual não, ó, aqui no quadro 1, eu estou fazendo a soma de dois números, só que cada número desse tem um algarismo só, e a resposta também tem um algarismo só. Agora, no quadro 2, eu estou fazendo também a soma de dois números, dois números, números, igual aqui, tá, e tem o resultado, e tem o resultado, ok. Só que os números que eu somo no quadro 2 tem dois algarismos, bom, se tem dois, ó, dois algarismos, dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui, e no quadro 1, não, é um algarismo mais um algarismo, tá, cada número é formado por apenas um, 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 um algarismo, e aqui cada número é formado por dois, dois algarismos, cada número é formado por dois algarismos, já tem uma diferencinha aí, não é isso? Bom, se são dois algarismos, significa o quê? Vamos pensar na classe simples, então eu tenho a unidade, a dezena e a centena, tudo bem? Se eu tenho dois algarismos, um, dois, significa que aqui eu tenho números decimais, porque tá na casa, tá na coluna dos decimais. Se aqui eu tenho apenas, vamos colocar aqui, ó, classe simples, então eu tenho a unidade, depois eu tenho a dezena, se aumenta o número, vai pra casa da centena. Se eu tenho apenas um algarismo, ó, são dois números, um número mais outro número, mas esse número só tem um algarismo, se só tem um algarismo, vai pra casa da unidade. Então quer dizer que no quadro 1, eu estou fazendo soma de unidades, e no quadro 2, eu estou fazendo soma de dezenas, perfeito? Seria perfeita essa linha de raciocínio. Vamos lá. Bom, o que mais que eu tenho aqui? No quadro 1, eu estou fazendo 1 mais 1, e no quadro 2, eu estou fazendo 10 mais 10. O que será que tem em comum? Vamos colocar aqui, gente, esqueci de colocar. Então esse aqui é o 10. Bom, no quadro 1, eu estou fazendo 1 mais 1, e no quadro 2, eu estou fazendo 10 mais 10. Bom, então o que tem em comum? Na primeira linha do quadro 1 e do quadro 2, eu estou fazendo a soma de dois números iguais. Tudo bem? No quadro 2, eu estou fazendo a soma de dois números iguais. O que mais que dá pra observar? Olha só, 1 mais 1 igual a 2, e 10 mais 10 igual a 20. Prô? Olha só, será que a gente pode dizer que no quadro 2 foi colocado aqui 0, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui? Ah, eu posso dizer sim, ó. Se eu colocar um 0 depois do algarismo 1, colocar o algarismo 0 depois do algarismo 1, e colocar o algarismo 0 depois do algarismo 2, vai ficar 10 mais 20. 10 mais 10 igual a 20. Perfeito. Então eu acho que dá pra gente fazer essa linha de raciocínio sim. Será que foi colocado, foi colocado, foi transformado todas as unidades aqui em dezenas pra fazer a soma? Vamos ver? Prô, como que a gente transforma unidade em dezena? Como que a gente faz pra transformar unidade? Ué, se a gente somar 10, a gente vai transformar. Por exemplo, o 1, se a gente somar 10, eu transformo em 11. Então uma unidade se transforma em... Uma unidade se transforma em dezena. Ou se eu adicionar o 0 aqui, ó, na direita de um número, eu também vou transformar o quê? Em dezena. Porque daí esse 1 passa a ser dezena e esse 0 passa a ser unidade. Vamos lá? Bom, e se eu colocar um 0 depois do 2, e um 0 depois do 1, e um 0 depois do 3? Eu vou me transformar no segundo quadro. Então se eu tenho só um número 2, só um número 2, eu fico aqui, né, ó, na unidade. Mas se eu tenho o 0 e o 2, se eu tenho o 0 e depois o 2, dois algarismos, então eu me transformo em dezena. Ótimo, então vamos lá. Então vamos pensar no quadro inteiro. Então eu tô fazendo 1 mais 1 igual a 2, depois eu vou fazer 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 1 igual a 4, 4 mais 1 igual a 5. Bom, até aqui, o que a gente pode dizer até aqui? Até aqui eu posso dizer que foram os sucessores, não é isso? Porque todo o número somado a 1, uma unidade, eu vou achar o sucessor dele. Por exemplo, mesmo que eu tenha um número grande, 35 mais 1, nós já discutimos isso em sala. Todo o número que a gente adiciona, um, um só, uma unidade, eu passo a descobrir o seu sucessor. É a mesma coisa ao contrário. Se eu pegar um número e tirar um, eu volto uma casa. Então se eu tirar um, eu vou descobrir o seu ante, antecessor. Combinado? E aqui, vamos ver aqui, até esta linha. Vamos trabalhar aqui com essas primeiras 5 linhas, né? Ou as primeiras 4 linhas de operações aqui, matemática. Aqui o que aconteceu? Aqui eu já tô fazendo um cálculo de 1 em 1. Não, agora eu estou fazendo de 10 em 10. 10 mais 10? 20. 20 mais 10? 30. Então enquanto o meu quadrão era de 1 em 1, aqui o meu quadrão é de 10 em 10. Tudo bem? Então aqui a minha contagem, eu estou fazendo o quê? De 10 em 10. Será que pode ser isso? E depois na segunda parte aqui, ó, nas últimas 4 linhas do quadro 1 e as últimas 4 linhas do quadro 2. 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4, 5 mais 5. O que que dá pra observar aqui? Pro são somas de unidades, perfeito. Só que são somas de unidades de números iguais, certo? De algarismos iguais. Então eu tenho algarismo 2 e 2, tem algarismo 3 e 3, tem algarismo 4 e 4, tem algarismo 5 e 5. Então é a soma de números iguais. 2 mais 2 igual a 4, 3 mais 3 igual a 6, 4 mais 4 igual a 8, 5 mais 5 igual a 10. Pro, não sei fazer cálculo mental, então bora treinar. Porque daqui a pouco a gente vai fazer, ó, a tabuada. Combinado? Então vamos lá. Pro, mas se eu tenho 20 mais 20, é difícil fazer a conta. Bom, se vocês armarem a conta, vai ficar mais fácil do que fazer um cálculo mental. Tudo bem? Ó, vamos fazer o cálculo aqui da unidade. A nossa conta, a resolução, né, pra resolver a conta, sempre é do lado direito em direção ao lado esquerdo, tá bem? Pelo menos na soma, na subtração e na multiplicação. Na divisão, depois a gente vai conversar o próximo ano. Então vamos lá. 2 mais 2, ó, eu não tenho nenhuma bala. E não ganhei também mais bala de ninguém. Não tinha e também não ganhei. Com quantas balas eu fico? Continuo com nenhuma bala, tudo bem? Agora eu tenho 2 balas e ganhei mais 2 balas. Eram 4 balas. Na verdade, o 2 embaixo da coluna da dezena, significa que é 2 bem dezenas, né? Então são 20. Então eu tinha 20 balas e ganhei mais 20 balas. Eu fiquei com 40 balas. Muita bala, né, gente? Nem é saudável. Tudo bem? Então o que a gente pode observar aqui? Cadê? 20 mais 20. Tá aqui, ó. 20 mais 20, então deu 40. 40, mas eu consigo contar de 10 em 10. Porque eu sei que 20 são dois bloquinhos de 10. Tudo bem? Eu tenho um bloquinho aqui. Aqui, ó. Na verdade eu tenho duas barrinhas, né? Tenho duas barrinhas aqui de 10. Então eu consigo, ó, 20, 30, 40. Boa! Então eu vou colocar 40 aqui. Aqui é 30, eu já tenho mais 3 bloquinhos de 10. Então eu já sei contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tá bom? Aí 100 já começa o número centesimal, né? Pra ser as dezenas, é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Olha o verso do nosso cabeçalho lá. Então 30 mais 3 bloquinhos de 10. Por que 3? Porque tá dizendo que é 30 aqui, ó. 10, 20, 30. Então vamos contar. 30, 40, 50, 60. A mesma coisa, a mesma estratégia pode ser utilizado pra 40, mas pra 40. Ou 50 pra 50. Ou vamos armar, tá? Vamos fazer aí a continha. Bom, B. A partir de suas observações, complete os resultados. O que vocês têm que fazer agora? Achar a resposta e preencher o primeiro e o segundo quadro. Tudo bem? Bom, tô esperando a resposta de vocês. Terminando, tirem a foto e me mandem aqui pelo WhatsApp.